E aí pessoal, beleza? Aqui sou eu de hoje com mais um vídeo de Call of Duty Mobile aqui no canal E hoje finalmente chegou aí a atualização 3.0 do COD Mobile, a terceira temporada aqui do Call of Duty Cara, antes de tudo, dê seu likezão, bora bater recordes de like e essa atualização, mano, tá muito top Então, velho, sem imolações, bora tá vendo aqui o que veio no jogo De primeira mão, velho, vocês podem ver que já mudou totalmente o layout aqui da entrada do game Tá muito mais bonito e aqui no evento desafio também mudou o layout com diversos novos desafios Inclusive esse evento de login aqui, que assim que você logar pela primeira vez Você vai tá ganhando uma M21, uma faquinha, um machadinho, 500 de C e duas caixas aí pra você tá conseguindo algumas armas E fora alguns desafios também que chegou no game, que por enquanto não é tão importante pra gente E também vem aqui algumas coisas pra você comprar, como esse bônus por quaisquer ponto Qualquer coisa que você comprar, você vai tá ganhando aquele ali e esse aqui é o mais top, velho Só se você liga, mas esse daqui é só pra rico, né, mano Esse daqui se você... Dependendo quanto de CP você compra, você vem e ganha esses brindes, entre aspas, porque é pago, né, mano Olha esse bastão que top, velho Bastão de beisebol palhaço louco, estilo a nossa S36 Vamos ver aqui na loja o que veio de novo Só se liga nisso aqui, moleque ICR Lava Meu Deus do céu Que coisa linda, mano Vamos ver esse daqui, que é isso? KRM? Que porra é essa, velho? Ah, arma nova, velho Olha isso, mano Quantos danos que ela dá? 75 de dano 60 de precisão Meu Deus, que que é isso? Ah, somente zumbis Ah não Ela pega em tudo, porém tem algumas habilidades no modo zumbi Top Tem também essa nova XPR Cara Meu, olha que coisa linda Você que gosta de XPR, eu não curto muito, tá ligado? Mas se você que gosta, mano Compra Compra que tá futurista Que se vocês não sabem agora, essa atualização é meio que um Um warfare da vida, tá ligado? Então Vai ser meio que as armas futurísticas E tem essa também A K100 É K117, isso? Eu jurava que era o C19 Alguma coisa assim, velho Meu, essa eu quero comprar, hein, velho Pelo amor de Deus E por enquanto de caixa, é só isso? Deixa eu ver aqui De caixa De novo, é só isso Vamos ver aqui na loja C Que veio a nossa querida Deixa eu ver se veio Cara, não veio aqui, galera Não veio Era pra ter vindo a ICR Porém, não colocaram ainda, mano Esse pá vai vir só quando eu liberar o novo passe, mano Meu Deus Que pena, velho Por que que eles não colocaram já, velho? Não veio ainda o novo passe, beleza, galera? Claro que Vai tá chegando daqui quatro dias E depois de uma semana Provavelmente vai tá aí Começando o rank de novo E olha que lindo esse rank Bora ver o trailer aqui, mano De como tá Ou é o trailer de antes ainda? É o trailer de antes ainda Meu Deus Jurava que já era o trailer do novo passe Porque já tá tudo atualizado, velho Mas tá sossegado, mano Bora ver aqui Se tem mais alguma coisa de novo Vou tá jogando novo modo com vocês Que tá top demais Tô aqui na MS4 Uma partida me chegar na MS5 Já tava na MS5 Porém, eu caí Aqui no Battle Royale Já dá pra ver as recompensas Se eu não me engano Não, ainda não dá pra ver as recompensas, velho Mas vocês podem ver que mudou totalmente O lado do jogo Tá muito mais bonito Já mudou Já vemos aqui tudo que veio aqui no Na área inicial Bora ver aqui Na partida Por rank Partida normal, né, velho Vocês podem Deixa eu ver se veio O novo Série de pontuação, velho Que lá na Na beta do Taot Tinha Se o servidor deixar do jogo, né, mano Deixa ele tá vindo aqui Meu Deus, servidor Vamos ver Veio Caralho, ele chegou, moleque Golinha 6S1, moleque Chegou É só a gente tá ganhando ele E, mano Sem manuções Bora tá jogando Alta cadência E já joga ScorpHard Cara, ScorpHard eu joguei com vocês Então eu vou tá jogando aqui Alta cadência A primeira equipe Pra atingir um número especificado De baixos Vence Elimina o inimigo Para ativar rapidamente As habilidades do operador Série de pontuação E munição limitada Cara, vou tá entrando Nesse modo aqui Let it go, mano Nas 50 na partida Eu volto com vocês E let it go, cara Começou a partidinha aqui Vou tá começando Com a minha S36 Ou a K Vamos com a K117 Que eu ganhei ontem aqui No evento de login, mano Bora ver como que é Esse modo aqui Que pelo jeito É top demais, mano Vamos embora Botei aqui no gráfico No Very Height Para a gente tá testando aqui Eita Hum, olha a skin do cara, velho Que porra de skin aquela Primeira partida do dia Que já tá com Um bosta, né, mano Acabei de acordar Botei o jogo pra atualizar E tô aqui com vocês, mano Tô sentindo um pouco De mudança do... Eita Da sensibilidade, parece Não sei, mano Parece que tá mais leve Tá ligado Não sei se é a impressão Mas parece que a sensibilidade Tá um pouquinho mais leve, velho Deixa eu botar minha sentry gun aqui, ó Se o jogo deixar eu clicar Boa A munição é infinita, hein Agora que eu vi Não, eu usei Olha, eu não usei o bagulho, velho Puta que pariu Usei sem querer esse negócio aqui Eita Toma Matamos? Não, matamos Tá um pouco estranho Mas se... Até agora eu não entendi Qual que é a diferença Desse modo aqui, mano Sinceramente, galera Ô Mano, aquela skin Eu nunca tinha visto Aquela skin branca ali, velho Será que já chegou E eu não vi, velho? Já mudou o spawn Bora Vem, nó Nossa O cara tá com o arco, moleque Se matou Puta que pariu Não vou estar usando o arco ainda É 65 pontos pra ganhar Agora que eu vi Cara, basicamente Um death metal aumentado, né, velho Não muda pro porra nenhum Mano, tá mais rápido o jogo, velho Não é possível Tá meio Tá mais leve, tá ligado, velho Não, só jogando pra saber, velho Mas não tá Não tá igual antes, velho Tá com mais sensibilidade Olha isso, olha isso Não, não, não Cara, não é possível Não, isso daqui não é nada, tá ligado Mas Só alertando que não tá igual A sensibilidade que tava antes, não Ixi, já era O cara pegou o vetal Já era Ah, eu cliquei no bagulho errado, velho Eu não tenho bazuca mais Já era Já era, galera Eu não tenho bazuca em nenhuma Do meu zilote Caramba, velho Agora vem Agora vem Sem esse negócio Vocês não são nada, não É, sim Porque tem a menina Puta que pariu, velho Quantos que eu matei? Tem 12 Tá vindo com a menina Aqui no meio Onde eu te coloquei Tomou Ai, ai Já foi também Opa Puxei Já foi Já foi também Tem uma se intrigando ali Tem que tomar cuidado, mano Destruíram Dá pra ganhar, hein Dá pra ganhar, galera Toma Já bota o cintrigão aqui Ih, já morreu A minha cintrigão matou o cara A cintrigão dele matou eu, mano Ai, ai Mano, aquela cintrigão Tô atrapalhando, velho Boa Ai Olha lá, mano Apareceu que destruiu o bagulho, velho Bora, Tim, bora Foi Ah, é 65, velho Tenho esquecido Puta que pariu Meu Deus Mas é isso Esse é o modo Eu, sinceramente É um deathmatch aumentado Não entendi muito bem O que eles quiseram com esse modo Mas tá tranquilo Bora ver Aqui o Battle Royale, velho Pra ver o que que tem mais, né, mano Por enquanto Vamos ver se a gente liberou aqui Deixa eu ver se o novo mapa Não veio o novo mapa ainda, hein Jurava que ia vir o novo mapa, mano Pelo jeito Pelo jeito não Eu acho que eles vão É claro que não liberou tudo Atualização Entre aspas Vamos falar assim Eles vão estar lançando Aos poucos Na temporada Como O novo mapa Cage Que só liberou O Scrap Hider Agora que eu já trouxe a vocês A gameplay Não liberaram A loja Por exemplo A ICE Que vai vir aqui Que já tá confirmado Aqui na loja de créditos Não veio também A maioria das coisas Não veio Veio só a É A primeira atualização Pra tá estreando Essa nova temporada Do jogo Mas tá muito top game Mas é isso, galera Eu acho que a gente já viu Basicamente tudo Que chegou nessa atualização Por enquanto Qualquer coisa nova Pode ter certeza Que eu trazerei aqui no canal Como sempre Eu trago pra vocês E aqui no Battle Royale Só pra gente ver a última coisa Vem aqui o novo modo Warface Que é aí Se não me engano O modo que tem no PC Que é 20 vs 20 Mas é isso, velho Por enquanto é isso Eu vou tá comprando esse mês O novo passe de batalha Quando vir Então Fique esperto no canal, mano Se inscreve Se não for inscrito E o vídeo vai ficando por aqui Se você curtiu Deixa o likezão Bora bater recorde de like Pra essa nova atualização E é isso Falou Fui Tamo junto